Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, a gente vai continuar as nossas construções aqui no Vale do Fulano. Uma das minhas ideias é, no último vídeo, a gente finalizou a área da ilha de Paquetá. Então a minha ideia é que a gente faça alguma continuação ali próximo à ilha, né? Próximo àquele nosso teleférico, à entrada do teleférico. Os aviões estão pousando aqui no aeroporto, acho que esse é o aeroporto da Camila. O aeroporto do Matheus Clive é ali mais pra frente, né? E se vocês já puderem, pessoal, deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais aqui na divulgação. Lembrando que agora a gente tá com vídeos de Cities Skylines às segundas e às sextas. E às quartas a gente tem Transport Fever 2. E de vez em quando um ou outro vídeo extra aí pra vocês. Então vamos acompanhar nosso helicóptero aqui, né? A gente tá chegando até o local onde a gente vai começar a construção, né? Melhorar esse bairro aqui. E aí quem sabe a gente não faça mais ou menos uma integração com o nosso bairro. Que fica quase aqui, né? Quase uma ponta da praia, que é a nossa Praça da Matriz. Mas antes disso, né? Eu preciso colocar duas... Acho que duas casas ou uma casa que vocês pediram. E a casa que eu vou colocar, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, é a casa da Vanusa MK. A Vanusa tem um canal no YouTube, né? Pra quem não sabe, a gente fez uma temporada completa de Cities Co-op. E a gente tá na segunda, né? Deve voltar em breve, se tudo der certo. Mas a Vanusa falou que ela queria ser vizinha do Java Man, perto dos lagos. Então, vamos pra lá? Eu só tenho que lembrar onde que é a casa do nosso amigo Java Man, que sempre comenta por aqui. Valeu, Java! Achei aqui a casa do Java Man, né? É essa aqui. E a Vanusa falou que ela queria ser vizinha. Bom, vizinha tem que ser do lado mesmo, né? Então tem essas casas aqui, ó. A casa dele é essa? Eu acho que a casa da Vanusa ficaria legal sendo essa aqui, ó. Que é uma casa um pouquinho de... Na verdade, é a mesma casa, né? Então, deixa eu ver se eu pego uma outra. Uma casa que não seja igual, né? A gente pode pegar essa casa aqui, então. Colocar um pouquinho mais pra cá. Eu vou arrastar essa pra cá, ó. E aqui a gente vai fazer a cerca também. Pelo menos uma cerca aqui, ó. Pra que a... A Vanusa não fique ali. O Java não veja sempre a Vanusa, né? Cada um tem que ter sua privacidade. Beleza, marquei aqui como história. A casa da Vanusa, como histórico. A casa da Vanusa aqui. Então vamos colocar nossas cercas por aqui. Uma coisa que tá faltando nessa casa, né? É uma piscininha. Então a gente poderia ter uma piscina pro lado de cá. Deixa eu... Arrastar um pouquinho pra cá. Tem até umas janelas aqui. Então acho que vai cair bem uma piscininha por aqui. A Vanusa é chique, né? Então, ó. Aqui no quintalzinho dela. Vai ter uma piscina bem interessante aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um ajuste aqui com o Moved. Senão a gente vai ter que pegar uma piscina menor. Mas eu acho que essa aqui dá. Beleza, vamos fazer aquele acabamento por aqui. Bom, pessoal. Tá feito aqui então. Essa... Ela ficou um terreno um pouquinho meio estranho, né? Mas é porque essas construções, elas são assim mesmo. Elas têm uma partezinha meio torta e tal. Eu só vou colocar uma outra árvore a mais por aqui. Que aí a gente dá uma... Dá uma arborizada também. E acho que fica um pouquinho melhor. Bom, beleza. Tá feito aqui então a casa da Vanusa. Vanusa MK. Vou deixar também o link pro canal dela. Pra quem não conhece aqui na descrição do vídeo. Então vamos pro que interessa, né, pessoal? Valeu, Vanusa. Agora a gente vai pra construção do nosso barco aqui. Minha ideia é fazer nesse morro. Mais uma vez, né, a gente tá se habituando a fazer construções em morro e tal. Aqui a gente tinha usado essa arruazinha de cobblestone, né? Que são aqueles paralelepípedos. E é isso que a gente vai continuar por aqui. Deixa eu tirar esse... Voltar com a narquia aqui. E vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Aqui já deu alguma coisa estranha, né? Beleza, tinha dado algum bugzinho ali, mas eu acho que... É, eu não tô conseguindo construir com a nossa arrua de cobblestone estranha. Talvez seja algum mod, alguma coisa que tá dando incompatibilidade. Então eu vou colocar essa aqui e aí depois a gente atualiza pra ela. Ou então, né, a gente pode usar aquelas nossas ruas que a gente tem da última mini DLC. Eu acho que vai ficar legal. Fazendo um pouquinho aqui do nosso planejamento, na minha ideia é que a gente tem algumas casinhas por aqui. E aqui seria legal também, né, ter alguma vista pro lado de cá, algum ponto de referência, pra que as pessoas consigam, né, ter uma vista mais legal. Então a gente pode fazer por aqui. E aqui a gente faz tipo um quadrado, alguma rotatóriazinha. E aí nela a gente coloca alguma construção, algum ponto de interesse. Eu vou colocar por aqui, ó. E aí depois a gente vai tirar essa... as conexões ali. E aí a gente vai fazer aquela nossa proteção aqui, né, como a gente sempre faz. Beleza, né, não ficou exatamente uma rotatória, mas não tem problema. E vamos ver se agora a gente consegue pegar aquelas ruas. Eu gosto dessas aqui, ó, dessas que tem a pontezinha e tal, porque elas têm uma calçada bem legal. E a gente pode até atualizar essa aqui, né, a gente deixa tudo... tudo igual. A única diferença é que ela não tem com duas mãos, né, então a gente vai usar ela mesmo aqui. Aí vai ficar a mão dupla. Aqui não vai ter muito trânsito nem nada, é mais pra ser um lugar com ponto de interesse aqui. Depois a gente vai até dar uma ajustada aqui pra não ficar muito estranho. Eu tô achando meio estranho essa nossa rotatória, mas não tem problema. Então uma vez que a gente fez por aqui, a gente pode começar a ver os prédios que a gente vai colocar. A gente podia ter uma arquitetura parecida com a que a gente colocou, né, pro lado de lá. Pode ter uns prédinhos meio baixos e também algumas casas, né. E a gente pode usar o próprio rico aqui, que a gente usou pra criar algumas construções aqui. Beleza, pessoal, coloquei alguns prédinhos aqui, né. Quando a gente coloca, sempre fica meio estranho. Aí depois a gente vai fazendo aqueles ajustes e tal. Minha ideia é juntar esses três aqui pra que eles sejam só um. E aí eles fiquem nessa área de cá. E acho que aqui a gente precisa também passar depois os nossos cais. Colocar também alguns caminhos por aqui, piscina, etc. Beleza, minha ideia é depois a gente conseguir tirar esse poste aqui de energia. A gente precisa ter alguma coisinha aqui pra que chegue energia pra essa parte aqui. E a gente pode colocar um desses parques, por enquanto, só pra energia chegar mesmo. Agora a energia já tá chegando pelo menos tudo por aqui, né. Um desses postes a gente já pode tirar, que eu acho que é esse. Na verdade é o que a gente pode fazer, né. Vamos mandar esse poste pra cá. E vamos tirar esses outros de cá. E só esperar que a energia vai chegar. E vamos tirar esse poste aqui. E vamos tirar esse poste aqui. E vamos tirar esse poste aqui. Bom, queria colocar por aqui, pessoal. Aqui nessa área, né, a gente não tem escola, não tem nada. Então a gente poderia fazer um centrinho educacional e tudo mais pra gente ter... Ter a rapaziada aqui estudada, né. Então o que eu pensei? A gente aproveitar essa parte aqui e fazer tipo um centrinho mesmo. Só vou ter que... Nessa área aqui não vai ter jeito. Eu vou dar uma aterrada aqui. E aí aterrando, né, vai ficar bem mais fácil aqui pra gente fazer esse tipo de construção. Difícil vocês me verem fazendo terraplanagem e tal, mas a nossa parte escolar, então, vai ficar nessa área. Aí aqui a gente pode colocar a rua mesmo, normal, que a gente costuma utilizar. Beleza, então vamos colocar nossos serviços aqui. Eu não vou usar aqueles nossos cubinhos dessa vez. Então vamos colocar escola. Talvez a gente até coloque uma rodoviária, né, pra fazer aqui a distribuição também da rapaziada. Eu pensei até em fazer uma estradinha aqui, mais ou menos uma estrada de terra, sei lá, fazendo a ligação com essa área. Eu acho que também ficaria legal aqui nesses morros, né, e aí passando aqui próximo à praia. Eu só espero que não fique muito trânsito nessa estrada. Mas qualquer coisa a gente vê, tá ali, caminhão e tudo mais. A gente deixa só pra cá. De qualquer forma, vamos lá, né. Vamos colocar nossa escola primeiro. Colocar uma de cada aqui, escola primária, secundária. Uma coisa que eu esqueci de colocar, né, é o museu de tecnologia. A gente ainda não colocou, a gente tinha liberado ele. Então pensei em usar uma dessas áreas aqui e fazer ele, né. Acho que vai ser legal nessa área. Eu só preciso ver onde exatamente eu vou colocar. Mas quem sabe a gente não coloque aqui, né, numa área vindo um pouquinho aqui pra frente. A gente coloque ele por aqui. Esse museu a gente libera, né, quando a gente chega no nível máximo ali de um dos nossos campos. Só que aqui tá muito estranho, né, com essa... Com essa nossa... Com esse morro aqui. Vamos diminuir aqui. E depois a gente dá uma ajustada no terreno. Aqui já se ajustou. Bom, pessoal, fiz aqui então. Minha ideia é aqui atrás colocar alguns comércios. A gente tá sem demanda nenhuma de comércio, né. Então eu vou ter que colocar aqui na mão mesmo. Aqui ficou a nossa área de educação, que logo mais eu vou mostrar pra vocês. E aqui a gente pode pôr alguns comércios que a gente já tem, né. Se bem que tem essa aqui, ó. Ela tem um estacionamento aqui que é muito estranho, né. Porque como que os carros chegam ali, né. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar uma ruazinha aqui. Que aí eu acho que fica melhor. E depois a gente dá uma ajustada nesse terreno. Aqui a gente faz alguma coisa. Na verdade é só subir, né, essa parte aqui. Que eu acho que aí tá resolvido. Beleza, que assim a gente tem meio que funcionando direito, né. A nossa rodoviária aqui. Porque ela tem esses estacionamentos aqui atrás. E aqui a gente dá uma decorada também. E os comércios a gente pode colocar nessa área aqui. A gente pode dar uma zoneada aqui, ó. Com esses de dois. E aí quando tiver demanda, o pessoal vai vir. E essas outras áreas, aqui a gente faz, dá alguma decorada. Aqui pra cima, né. Eu também pensei em colocar alguns estacionamentos. Beleza, então eu vou fazer aqui uma decoração. Deixar rolando uma timelapse. E a gente já volta. Deixar rolando uma timelapse. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto